Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Haverá reconciliação entre nós? Será que ele ou ela volta? Gente, será que vai ter aí uma reconciliação entre vocês? Vamos descobrir agora com as energias do tarô. Então já vai fazendo a sua mentalização, cristal número 1, aqui ó, opção número 1, cristal branco. A opção número 2, o cristal caramelo, olha só. E a opção número 3, o cristal verde. Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença, nós vamos avaliar as energias do momento, as tendências do momento. Essas energias vão mudando com o tempo, tá gente? Por isso mesmo que a gente vai renovando aqui os temas, tá? Outra coisa, os vídeos aqui são vídeos que não tem prazo de validade. Então o momento que você encontrar no YouTube é o momento certo pra você, não importa quando eu postei. As tiragens são tiragens coletivas, então é pra um grande número de energia. Talvez você tenha que fazer uma adaptação pro seu caso. Pra algumas pessoas dá certinho, que eu vejo aí sempre vocês, meus queridos, me contando. Que até parece que foi uma leitura particular de tão certo que dá pra algumas pessoas. Mas não é pra todo mundo, né gente? Não é pra todo mundo que vai bater. E quando for assim, vocês aproveitem o que vocês perceberem que tem conexão com o seu caso. O que não tiver conexão, aí vocês ignorem, porque são pra outras energias, são pra outras pessoas. Quanto aos montinhos, pode escolher mais do que um, ó? Pode sim, às vezes um complementa o outro. Pode escolher um pra cada pretendente? Pode, quem tiver mais de um. Gente, quer assistir todos pra ver qual que se conecta melhor aí com a sua história? Também pode. Então aqui, olha, é bem democrático. Como a leitura geral, façam da forma que vocês se sentirem melhor. Da forma que a sua intuição te levar a fazer, tá bom? Outra coisa, gente, eu tenho que pedir aqui pra vocês não esquecerem de deixar o like de vocês. Gente, é muito importante aqui pros vídeos, olha, pra divulgação do vídeo, tá? Ó, deixa já o like aí pra vocês não esquecerem. Se vocês gostam aqui do canal, se vocês gostam dos vídeos, já deixa o like pra vocês não esquecerem. Eu sei que vocês esquecem, porque, olha, até o meu pai disse que ele esquece. Então, se o meu pai esquece, com certeza vocês esquecem também. E você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra continuar recebendo os meus vídeos. Olha, todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Eu costumo postar pelo menos dois vídeos aí por dia, um de manhã e um à tarde. Então, sempre tem um tema diferente, sempre tem um conteúdo novo. Você que sempre me assiste também, mas ainda não é inscrito. Se inscreva no canal também, ative o sininho. Eu preciso da ajuda de vocês aqui, olha, pra fazer o canal crescer, né? Porque só com a ajuda de vocês é que o canal cresce, tá bom, gente? Olha, eu vou utilizar hoje aqui o Tarot das Fadas pra me auxiliar, né, aqui. Pra gente ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando aí quanto a você. Aqui os arcanos maiores. Vou utilizar o Baralho Cigano pra auxiliar nas respostas. E vai ter um conselho do Oráculo pra você aí, consulente. Então, já vamos lá, vamos fazendo. Vamos descobrir tudo aqui agora. Será que vai ter reconciliação? Vamos ver aqui. Cristal branco. Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação entre os consulentes? Ele ou ela? Volta? Vamos ver. Haverá reconciliação? Saiu o oito de ouros? Haverá reconciliação, Tarot? Haverá reconciliação? Se é a carta do enforcado? Haverá reconciliação? Haverá? Saiu o nove de copas. Ele ou ela? Volta? Saiu o sete de copas. Ele ou ela? Volta? Saiu o oito de espadas. E saiu o seis de espadas. Eu vou tirar aqui com o Baralho Cigano também. Haverá reconciliação? Entre os consulentes? Essa é a carta dos ratos. Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação? Saiu aqui a carta do cigano. Ele ou ela? Volta, Tarot? Ele ou ela? Volta? Essa é a carta da foice. Ele ou ela? Ela volta. Essa é a carta da torre. Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando aí quanto a você, consulente. Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando? Essa é a energia do louco. Gente, olha só. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que tá agindo sem pensar direito, tá? É uma pessoa que é uma pessoa irresponsável, uma pessoa infantil, uma pessoa que não mede muito as consequências do que faz. Talvez até te magoe aí várias vezes sem perceber. Sabe aquela pessoa que não tem muita empatia? Aquela pessoa que age na louca. Que, sabe? Se o vento soprar pra um lado, vai pra um lado. Se o vento soprar pro outro, vai pro outro. Aquela Maria vai com as outras, tá? Pra, né? Ficar mais fácil aí pra vocês entenderem. Uma pessoa que tem um comportamento imaturo, um comportamento infantil, uma pessoa que não tem responsabilidade, tá? Nem com ele mesmo e muito menos aí com o sentimento de vocês, aí com o sentimento do ser de vocês. Esse ser de luz não tem muita responsabilidade, tá? Porque a carta do louco sempre nos remete a uma pessoa assim, inconsequente, tá? Tá vendo aqui, olha, nessa carta tem um bichinho aqui segurando o gnomo, né? Aqui a fadinha, né? Uma fadinha. Ó, e segurando aqui por quê? Porque sabe que vai fazer besteira. Porque sabe que não vai, sabe? Não é aquela pessoa que age com responsabilidade. Até o animalzinho tem mais juízo do que a fadinha aqui, ó. Tá? O fadinha, né? Que é um homem, é um fadinha menino, né? Aqui. Então, tá vendo? É uma pessoa que tá nessa energia, tá? Já vi aqui que é uma pessoa que está dessa forma. Aí, quando eu perguntei aqui se vai haver reconciliação entre vocês, olha só, gente. Eu vejo que essa pessoa tá planejando muito aqui, ó. Tá estudando uma forma. Se sente sacrificado, tá? Se sente sacrificado. Por quê que se sente sacrificado? Porque sabe que você é uma pessoa que o satisfaz, é uma pessoa que traz satisfação pra ele ou pra ela. Talvez você faça de tudo por essa pessoa, ou fazia, né? De tudo por ele ou por ela. Ele se sentia satisfeito aqui com você. Tanto amorosamente, como sexualmente, tá? Eu vejo que essa carta aqui também nos remete a encontros íntimos, tá, gente? Então, é como se vocês trouxessem aquela saciedade aqui pra esse ser de luz, tá? Mas eu vejo também, olha, que houveram aqui muitos desgastes com relação a você. Eu vejo que aconteceram, talvez, muitas brigas ou desgastes, alguma coisa aqui, ó. Envolvendo você, que aqui a carta do cigano é você, consulente no jogo, tá? Então, essa pessoa, olha, quando eu perguntei se vai ter reconciliação, essa pessoa se sente aqui sacrificada. Ela pensa em fazer alguma coisa pra poder ter essa satisfação que ele ou ela só tem com você, tá? Tá pensando numa forma, tá pensando num jeito pra ter essa satisfação. Mas não tá me falando de um relacionamento, tá? Olha só aqui, não tá me falando dessa pessoa vindo pra um reinício. Não tá me falando dessa pessoa vindo pra tentar um recomeço. Não tá me falando isso. Tá me falando dessa pessoa desejando essa satisfação que tem com você. Que, de repente, essa sensação que você traz pra esse ser de luz aí, tá? Que aqui eu nem sei ser tão de luz assim, né? Porque saiu aqui a carta do louco e outras cartas aqui. Então, essa pessoa, ela deseja, tá? Sentir essa satisfação aí com você, de ter essa saciedade que só tem aqui com você. Mas eu não vejo nesse momento essa pessoa desejando um reinício, desejando um relacionamento. Isso não, tá, gente? Mesmo porque, ó, vejo que aconteceram alguns desgastes aqui, ó, envolvendo você, tá? E aqui na hora que eu perguntei, ele ou ela volta? Olha só, gente. Nesse momento, essa pessoa, ó, está achando que tem outras opções. Essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? Porque saiu aqui o sete de copas. Tá vendo que em cada tacinha tem uma coisa diferente? Pode ser que essa pessoa esteja envolvida com alguma outra? Esteja escolhendo entre você? Pode, ó, tem uma mulherzinha aqui, tá vendo? Mas pode ser que seja outra coisa? Pode, ó, pode ser que seja algumas dificuldades. Pode ser que seja problemas com dinheiro, olha, tá vendo? Pode ser que seja várias outras coisas, tá? Pode ser que seja problemas familiares. Pode ser que seja vários tipos de, né, situações. A leitura aqui é geral. Então, vocês se adequem à situação de vocês, tá? Então, aí vocês, né, façam a adequação necessária pro caso de vocês. Então, às vezes, essa pessoa tem que fazer uma escolha pra poder voltar, tá? Pra poder voltar. E essa pessoa, ó, se sente sem saída. Se sente como se não tivesse escolha. Como se tivesse com as mãos atadas, os olhos vendados, tá vendo? É uma coisa da cabeça dele ou dela, tá? Que basta que essa pessoa queira sair dessa situação que ela sai. Mas aqui, ó, essa pessoa não tá vendo uma solução. Essa pessoa não tá conseguindo enxergar uma forma de sair dessa situação. Tá vendo que aqui em cima saiu a carta do enforcado? Então, eu vejo que essa pessoa, ó, é como se ela tivesse ali, ó, de mão amarrada, tá? De mãos amarradas. Ela procura se afastar dos problemas. Ela procura, tá? Resolver. Tá tentando, né? Tá atravessando aqui, ó, tá se afastando de problemas. Tá tentando resolver. Mas nesse momento, olha, saiu aqui a carta da foice, tá vendo? Então, nesse momento que eu perguntei se ele ou ela volta. Nesse momento, não. Porque, mesmo porque tá tudo, é, meio que bloqueado aqui. Essa pessoa, nesse momento, ó, tá se isolando, tá vendo? Saiu aqui a carta da torre. Então, aqui, olha, é claro que a leitura, gente, a gente tá vendo a situação do momento, tá? Eu sempre falo, né, no começo do vídeo, que não é uma sentença. A gente tá avaliando aqui as energias do momento. Então, no momento, apesar dessa pessoa querer muito essa satisfação que tem com você, querer muito, né, esses, talvez até os encontros íntimos aqui que tem com você, apesar dessa pessoa desejar muito isso, ela não vejo ela aqui voltando pra um relacionamento, tá? Voltando pra vocês compartilharem aí de uma união, de alguma coisa nesse sentido, tá? Porque existem essas opções aqui, que pra cada pessoa talvez seja uma coisa diferente. Pode ser que seja uma outra pessoa, pode ser, né, aqui várias coisas. Então, por isso, neste momento, tá, eu não vejo essa pessoa voltando, tá? Mas pode mudar, Fênix? Pode, claro. As energias vão mudando. Depende do que pra mudar? Depende do livre-arbítrio. Tanto o seu, livre-arbítrio aí do consulente, como o livre-arbítrio da própria pessoa, do ser de luz. Porque, às vezes, a pessoa tá agindo aqui como louco, né, tá nessa energia. Mas chega amanhã, a pessoa acorda e fala, não, não vou ser mais assim. Agora eu quero ser diferente. E aí? Aí muda. Então, sabe, é nesse sentido. Você mesmo, consulente. Hoje você tá querendo saber se vai ter reconciliação entre você e o ser de luz. Hoje você tá interessado nisso. Amanhã, você pode acordar, de repente, conhecer uma outra pessoa e falar, Deus me livre. Não quero mais essa pessoa nunca mais na minha vida. Então, quer dizer, aí muda tudo. Entendeu, gente? Então, são essas coisas que vão mudando, tá? Com o tempo. Por isso que eu falo que, né, sempre vai mudando. Não tem como. A gente não tá parado no tempo. A gente tá, né, a gente vai vivendo a vida da gente. Por isso que eu sempre falo, não fique parado no tempo, esperando ninguém. Eu sempre falo em vários vídeos meus aqui. Né, se você nunca ouviu, eu tô repetindo aqui. Eu sempre falo por causa disso, tá? Porque, realmente, a gente tem que ir vivendo, né? Ninguém pode ficar parado aí no tempo. Vamos ver qual que é o conselho do oráculo pra você aí, consulente? Qual que é o conselho para os consulentes? Olha só. Conselho pra você. Precioso, hein? Esse aqui, eu já até decorei de tanto que sai aqui, ó. Saiba contar consigo mesmo e apoie-se. Seja seu maior aliado. Mas lembre-se de que ajudar os outros é a maior forma de fortalecimento próprio. É dando o que se recebe. Não significa apenas que colheremos depois do que plantarmos hoje. Mas também que, ao abrirmos a possibilidade de doação, nos transformamos no canal de recepção. Então, aqui, gente, olha, o recadinho é pra você mesmo, você mesma, se apoiar. Você mesmo estar do seu lado, tá? Pra você ser o seu maior aliado. Você não precisa de ninguém. Você tem você. Pra você enxergar você como a pessoa que mais está ao seu lado, tá? Pra você se apoiar. Mas também, claro, não agir de uma forma egoísta, né? Não pensar só em você, né? Lembrar também que ajudar os outros também é uma forma de fortalecimento próprio. Quer dizer, ajudando o outro, você também se fortalece. Se você estiver numa situação, né? Que você está se sentindo fraco, que você está se sentindo ruim, né? Você está passando por algum momento difícil. Às vezes, a gente ajudar o outro, a gente perceber a dor do outro também fortalece a gente. Então, é nesse sentido aqui, tá? Que é pra você também não agir de forma egoísta. Pensar só em você. Ficar pensando só no seu sofrimento, né? Pra você contar com você mesmo, se apoiar e saber estender a mão, saber ajudar outras pessoas, tá? É dando o que se recebe. Não significa apenas que colheremos depois o que plantarmos hoje. Mas também que ao abrirmos possibilidade de doação, né? Você fazendo uma doação. E aqui, doação, gente, pode ser de qualquer forma. Doando o seu tempo, doando o que de repente você... O seu ouvido pra ouvir uma outra pessoa. Tudo, tá? Nos transformamos no canal de recepção. Então, é dando. Você também vai receber. Você vai receber o carinho. Você vai receber o retorno daquela outra pessoa. Que você também ajudou, tá bom? É nesse sentido, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês aqui de alguma forma, tá? A gente vai renovando aqui o tema pra ver se vai mudando as energias, né? Mas é importante, né? Você saber que essa pessoa, olha... Ela até talvez volte aqui, né? A se reaproximar de você. Talvez venha. Mesmo porque sabe que você o satisfaz. Você traz essa saciedade pra esse ser de luz. Mas não... Talvez não venha nesse momento já querendo um reinício, não, tá? Então, já fica esperta, né? Já fica sabendo aqui dessa situação também, tá? Então, é isso. Eu vou passando lá pro cristal do cristal mel. Não, mel não. É caramelo, né? Que eu falei hoje. Então, tá. Pode ser mel, pode ser caramelo, pode ser ocre. Tanto faz. É que uma vez eu perguntei, né? Pra vocês aí. Qual que era a melhor cor, né? Qual pra cor? Gente, qual que é essa cor? Qual que é essa cor do cristal aqui, né? Gente, eu achando que todo mundo ia falar a mesma, né? Nada. Uns falaram que era cor de mel. Outros falaram que era caramelo. Outros falaram que era ocre. Aí eu falei, ah, então cada vez eu falo um, pronto. Então, hoje é caramelo, tá? Vamos lá. Haverá reconciliação entre nós? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Haverá reconciliação entre nós? Ele ou ela volta? Vamos ver. Haverá reconciliação entre os consulentes? Aí ele ou ela volta? Vamos ver agora. Haverá reconciliação? Haverá reconciliação? Haverá reconciliação? Saiu aqui o quatro de ouros. Haverá reconciliação? Saiu dez de paus. Haverá reconciliação? E saiu a carta do mago. Ele ou ela volta, Tarô? Ele ou ela volta? Saiu três de copas. Ele ou ela volta? Ele ou ela... Opa, virou uma aqui. Na verdade, viraram duas, olha. Eu vou aceitar as duas, tá? Ele ou ela volta? Ele ou ela volta? Saiu dez de espadas. Eu vou tirar aqui também com o baralho cigano. Haverá reconciliação? Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação? Essa é a carta do trevo. Haverá reconciliação? A carta do cigano. A carta do cigano. Ele ou ela volta? Ele ou ela volta? Então, ela volta. A carta da criança. Ele ou ela... Opa! E a carta da raposa. Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando. Quanto a vocês, consulentes. Qual que é a energia que essa pessoa vibra essa, né? Que queria virar. Olha só. Roda da fortuna. Gente. Olha. Eu vejo que vocês estão no destino aí um do outro, tá? Porque a roda da fortuna sempre nos remete a fases, né? A destino e a fases. Então, talvez vocês estão passando por uma fase ruim, né? Essa roda vai girar e vocês terão ainda um novo momento. Essa pessoa também está nessa energia. Está acreditando nisso. Que terá um novo momento aí com você. Quando eu perguntei aqui se vai haver reconciliação entre vocês, olha só. Saiu aqui pra mim o quatro de ouros. Que já me remete a essa pessoa, olha. Tendo muito apego a você. Essa pessoa tá vendo que essa pessoa tá abraçando a moeda aqui, ó. Com toda a força, né? Um homem aqui abraçando a moedinha. É como se você fosse a moedinha, tá? Então, essa pessoa tem apego a você. Essa pessoa está sentindo a sua falta. Mas lembrem-se que apego não é amor, tá? Apego é sentir falta da outra pessoa. É quando você acostuma com a outra pessoa, tá? Essa pessoa está sentindo a sua falta. Essa pessoa já estava possivelmente aqui acostumada com você. Tem apego, tá? E você está, ó. Saiu aqui o dez de paus me mostrando que essa pessoa está se sentindo aqui cansada. Está se sentindo carregando um fardo nas costas com a sua ausência, tá? Com essa briga, né? Com esse distanciamento que vocês tiveram, né? Olha, essa pessoa é como se ela estivesse carregando um fardo nas costas, tá? Mesmo porque está muito apegado a você aí. E sabe que está nas mãos dele ou dela essa reconciliação, tá? Basta que essa pessoa saiba e queira manipular aqui os elementos para que vocês estejam novamente juntos. Então, depende aqui, olha, desse ser de luz. Essa pessoa sabe que depende dele ou dela, olha. Essa é a carta do mago. Então, está nas mãos dessa pessoa aqui a reconciliação. Eu vejo aqui, olha, saiu a carta do trevo e a carta do cigano. A carta do cigano é você consulente no jogo, tá? Então, eu vejo que você traz sorte para essa pessoa. Essa pessoa acha que você, ó, traz sorte para ela. Saiu a carta do trevo de quatro folhas, tá? E você aqui. Então, vejo que essa pessoa acredita que você, olha, é uma pessoa que traz sorte para ela. É uma pessoa que traz coisas boas, né? Que sempre trouxe coisas boas aí para ele ou para ela. Mesmo porque senão não teria o apego que tem em você. Mas, ó, aqui, ó, a reconciliação depende da pessoa lá, tá? Depende do ser de luz. Está nas mãos dele. E será que ele volta? Ele ou ela volta? Gente, olha, aqui saiu o três de copas. E aqui, olha, pode ser duas coisas, tá? Aqui pode ser essa pessoa que se envolveu com uma outra. Ou está envolvida com uma outra. Para quem é triângulo, para quem é quadrado, né? Que é amoroso. Então, essa pessoa é envolvida aí com uma outra pessoa, tá? Ou então, mas, Fênix, o meu ser de luz não é triângulo, não é quadrado, não é nada disso. Então, se não é isso, então essa pessoa aqui, olha, está celebrando com os amigos. Gosta de estar solteiro. Gosta de ficar solteiro, tá? Gosta da vida de solteiro. Então, aqui pode ser as duas coisas, tá? Então, eu vejo aqui, olha, mas essa pessoa está querendo, ó, agir com justiça. Com você, né? Que aqui saiu o rei de ouros. Então, eu vejo que você é aquele parceiro fixo. Aquele parceiro onde tinha estabilidade. Onde, né? Essa pessoa enxerga você aí como o rei de ouros, tá vendo? É como se você fosse o rei ou a rainha de ouros dele ou dela. E essa pessoa deseja agir com justiça, tá vendo? Com você. Possivelmente, olha, aqui, tá vendo que saiu aqui o 10 de espadas? Então, talvez essa pessoa tenha feito alguma coisa aí que você ficou se sentindo apunhalado pelas costas, ó. Talvez essa pessoa tenha feito alguma coisa que você está se sentindo traído, que você está se sentindo... E agora essa pessoa pretende agir com justiça, tá vendo aqui? Então, eu vejo que sim, tá? Que aqui, essa pessoa volta, volta. Mesmo porque já tinha saído aqui também a roda da fortuna, né? Já vi que vocês estão do destino um do outro. Mas, olha, essa pessoa agora está querendo remediar isso aqui, ó. Que aconteceu, tá? Esse sentimento de traição, esse sentimento de injustiça que talvez você tenha em relação a esse ser de luz. Então, olha, eu vejo que essa pessoa aqui vai vir, vai vir agindo com justiça e deseja você, ó. Como o rei de ouros ou a rainha de ouros dele ou dela. Ainda que esteja nesse momento agindo com uma certa infantilidade. Ainda que nesse momento esteja sendo, né? Agindo aí... Agindo sem pensar, sendo inconsequente, sendo imaturo, tá? Eu vejo que essa pessoa, olha... Está te observando, tá? De longe, está procurando, né? Ver qual que vai ser o momento oportuno para poder fazer essa aproximação, tá? Entre vocês. Então, aqui, olha... Volta. Essa pessoa volta. Ainda volta, mesmo porque saiu a carta da roda da fortuna, tá? Essa pessoa volta para fazer a justiça, tá vendo? Volta para... Não ser injusto com você, ó. Volta para... A justiça vai ser feita, tá? É isso. Nesse caso aqui, para remediar aí uma traição, algo que tenha acontecido. E essa pessoa está observando aí de longe. Esperando o momento certo, porque, ó... Está nas mãos dele ou dela aqui, tá, gente? Então, aqui, ó... Está nas mãos do ser de luz aqui. Ele ou ela que vai... Vai depender aí do livre-arbítrio dessa pessoa. Na hora que ela vier, é consciente de que a justiça tem que ser feita aqui, tá? Mas virá, tá? Só não sei dizer para você quando, né? Porque eu também não estou perguntando o tempo aqui. Mas que virá, virá. Vamos ver aqui o conselho do oráculo para você aí, consulente. Vamos ver qual que é o conselho. Pense com a cabeça e sinta com o coração e não ao contrário. Está vendo, gente? Não é para você pensar com o coração e sentir com a cabeça, não. Pense com a cabeça e sinta com o coração e não ao contrário, tá? Então, quer dizer, a cabeça foi feita para a gente pensar. Então, não deixe o coração, tá, no pensamento. Não pense com o coração, pense com a cabeça. E deixe para o coração sentir, tá? Sinta com o coração e não ao contrário, tá bom? Esse é o conselho aqui para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Essa pessoa volta, está dependendo aqui dele ou dela, essa reconciliação entre vocês. Mas vai voltar para fazer justiça aqui, tá? De alguma coisa que ocorreu aqui entre vocês, uma traição ou de alguma coisa que essa pessoa fez aí que você está se sentindo injustiçado ou injustiçada, tá? Se vocês gostaram, deixa um joinha aí para mim e eu vou ver lá o que acontece com o cristal verde. Vamos ver se vai ter reconciliação lá para o pessoal do verde. Cristal verde. Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação entre nós, Tarô? Ele ou ela volta? Haverá reconciliação entre os consulentes? Ele ou ela volta? Haverá reconciliação entre nós? Saiu a carta do hierofante? Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação? Saiu a carta do louco? Haverá reconciliação entre os consulentes? Haverá reconciliação? Saiu cinco de ouros? Ele ou ela volta? Ele ou ela volta? Saiu o cinco de espadas? Ele ou ela volta? Saiu o cinco de paus? Ele ou ela volta? E não ela volta. Opa, e saiu três de copas. Eu vou tirar aqui também com o parelo cigano. Haverá reconciliação entre nós? Haverá reconciliação? Essa é a carta da chave. Haverá reconciliação? Haverá reconciliação entre os consulentes. E saiu aqui a carta da cobra. Ele ou ela volta? Ele ou ela volta? A carta do sol. Ele ou ela? Saíram duas aqui, gente. Vou considerar as duas, tá? Porque saíram juntas. Eu vou tirar aqui qual que é a energia do Arcano Maior, que essa pessoa está vibrando aí pra vocês. Qual é a energia? Saiu aqui a energia do Eremita. Olha só, gente. Essa pessoa, nesse momento, eu vejo aqui que está se isolando, né? Vocês devem estar aí até sem comunicação. Pra muitos casos, estão até sem conversar um com o outro. Porque quando sai a carta do Eremita, quando sai a carta do Eremita, é que a pessoa está se fechando, está refletindo, está buscando o entendimento. Está pensando ali, né? Consigo mesmo. Pra ver o que que, né? Qual é a melhor solução. Qual é a melhor alternativa pra vocês, tá? Então, nesse momento, essa pessoa está nessa energia. Pra muitos aqui, estão até sem comunicação. Aí, aqui, quando eu perguntei se vai ter reconciliação. Olha, vai ter a reconciliação. Mesmo porque, ó, saiu aqui a carta do Papa, saiu aqui a carta do Louco, saiu a carta da Chave no Baralho Cigano. Então, eu vejo que é uma pessoa, ó, que está querendo agir de uma forma acertada. A carta do Papa sempre nos remete, ó, o hierofante, a pessoa querendo agir de uma forma correta. Querendo seguir as tradições, querendo seguir as normas da sociedade. Então, é uma pessoa que está pensando, ó, em se atirar. Só que aqui, ó, está querendo seguir as normas, mas vai se jogar. Agir meio que sem pensar. Tem vontade de vir se atirando sem medir as consequências, tá? Sem pensar no que vai dar, sem pensar nas consequências. Em se jogar de cabeça, que essa pessoa está pensando isso, tá? Quando saiu a carta do Louco. Saiu aqui também o Cinco de Ouros. Então, eu vejo que essa pessoa está carente, está na falta. Está na falta de sentimento, está na falta de carinho. Está se sentindo só, está se sentindo triste. E aqui pode ser tanto o Ser de Luz como vocês aí, consulente também, tá? Pode ser os dois. Mas, olha, essa é a carta da chave. Então, vai ser solucionada a situação entre vocês. A carta da chave traz soluções, gente. Traz abertura, sabe? Quando vocês conseguem resolver, tá? É a chave da questão, quer dizer, resolver o problema. Então, vai ter a reconciliação? Vai, tá? Por mais que tenha tido aqui, ó, algum problema com traição, alguma coisa que ficou, né, meio ruim aí entre vocês. Por mais que essa pessoa tenha feito algo que não agradou, tá? Mas agora essa pessoa está querendo agir, ó, de uma forma correta. E aqui na hora que eu perguntei se ele ou ela volta, olha, eu vejo que essa pessoa volta sim, tá? Saiu o cinco de espadas me dizendo que esse Ser de Luz aí está pensando já em reconhecer o erro dele, ou então aceitar alguma coisa que não estava aceitando, perceber que não é sempre que a gente ganha, perceber que às vezes tem que reconhecer, né, o que fez de errado, às vezes tem que admitir alguma coisa aqui, tá? Vai brigar por isso, tá, gente? Gente, olha só, saiu o cinco de paus. Então, veja que essa pessoa vai brigar por isso, vai brigar por esse retorno, vai lutar por essa volta, tá? Ainda que... Saiu aqui também o três de copas. Três de copas pode ser duas situações aqui, tá? Ainda que tenha uma outra pessoa, se for caso de triângulo, tá? Se for um caso de triângulo, então essa pessoa volta ainda tendo outra. Ainda que tenha outra, vai tentar brigar por você pra voltar e ir pros seus caminhos. Se não for triângulo, Fênix, não é triângulo. Então, ainda que essa pessoa goste de sair com os amigos, ainda que essa pessoa goste da vida de solteiro, vai brigar por estar com você. E olha, o desfecho vai ser um desfecho muito bonito. Saiu aqui a carta do sol, saiu aqui a carta dos lírios, mas saiu também a carta da criança. Então, aqui eu vejo que vocês vão ter felicidade, alegria, harmonia. Vai ter bastante iluminação aqui no relacionamento de vocês. Ainda que essa pessoa insista em agir com infantilidade, insista em agir de uma forma inconsequente, ainda insista em agir aí de um jeito meio infantil. Olha, saiu a carta da criança, saiu a carta do louco. Então, é uma pessoa que realmente é um pouco imaturo, tá? Por mais que tenha idade, tá, gente? Que às vezes a pessoa tem idade, tudo, mas é imaturo. Isso não está relacionado à idade, não, tá? É realmente a personalidade da pessoa, não tem jeito. Ah, Fênix, mas se for assim, eu não quero. Se essa pessoa vai vir ainda com outra, ou então se vai vir ainda querendo sair com os amigos, eu não vou querer. Então, aí é que eu digo sempre, né? Aí é que vai funcionar o seu livre-arbítrio. Você é que vai decidir se você vai querer ou não. Na hora que a pessoa vier, dependendo, né, de como vier, aí você é que decide se você é interessante pra você ou não. Agora aqui, olha, a pergunta é se vai ter reconciliação. Eu vi que sim. Ainda que tenha tido alguma traição, ainda que tenha tido alguma coisa errada aqui. Essa pessoa volta? Volta. Ainda que queira manter o relacionamento com os amigos, ainda que queira manter um outro relacionamento aí em paralelo. Pode ser. Mesmo assim, volta, tá? E aqui, ó, vai querer ficar de boa com você, ó. Sai a carta do sol, sai a carta dos lírios. Mas saiu também a carta da criança, tá vendo? Porque mantém o comportamento, né? Mantém aquele comportamento infantil, aquele comportamento... Aí quem vai decidir é você aí, consulente, se você vai querer. Porque o tarot, ele nos mostra o que a gente pergunta. As tendências também, porque o tarot também não é uma sentença, né, gente? As energias vão mudando. Tá mostrando as tendências aqui. Mas se você vai querer ou não, aí é seu livre-arbítrio que vai mandar. Vamos ver qual que é o conselho do oráculo aqui pra vocês. Vamos ver aqui o oráculo. Tem de conselho aí pra vocês, consulentes. Vamos ver aqui. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Olha só. Tá vendo? É devagarzinho, né? Fazendo aos pouquinhos que você chega ao todo. Tá? Então, é devagar, no cumprimento das pequenas tarefas do cotidiano, que as grandes obras se consolidam. E aqui também vale, né, você perceber. É nas pequenas coisas que você percebe as grandes. É mais ou menos assim. É nas pequenas atitudes que você percebe como que a pessoa vai ser nas maiores. Também aqui, tá? Me veio isso pra falar pra vocês, tá? Então, foi isso, gente. Olha, se vocês gostaram, espero ter ajudado, né? Se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam estar precisando de uma mensagem como essa. Então, compartilhem, que assim vocês ajudam a pessoa que às vezes precisa. E ajudam aqui o canal também, tá, gente? Então, muita gratidão a todos vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.